Não, foi o Ita. Não, foi a Ita. Você vai tomar o que você merece. Vamos lá no fundão? Não, a mamãe não deixa. Então eu vou. Tá. Vou pegar isso. A mamãe vai adorar. Eu te conheço. Megas, como vocês sabem, a filha da Arlequina, Alice, foi sequestrada. E a gente tá indo atrás dela, no meio dessa floresta. Pois é, Valéria. Muito perigosa. A gente não encontra a Arlequina nem o Coringa. Eles foram atrás da Alice e a gente tá indo atrás também. Ah, então vamos atrás deles agora, porque senão a gente vai se perder aqui nesse lugar. Tá. Vamo, vamo, vamo. Vem, Megas, vamo junto. Peraí, Valéria, devagar, devagar. Tô nervosa. Arlequina! Cadê a Arlequina e o Coringa? Tomara que eles têm achado já a Alice. Será que eles acharam a Alice? O que será que aconteceu com a Alice? Tadinha, perdida nessa floresta abandonada, sinistra, sozinha. Será que algum vilão pegou ela? Arlequina! Arlequina! Coringa! Alice! A gente tá aqui! É os Megaloucos, é a Valéria, é o Luke! Onde que se meteram, Valéria? Peraí, olha lá, Arlequina, Arlequina! Arlequina! Cuidado! Tá fazendo aí sozinha! Cadê o Coringa? Ai, que bom que eu encontrei vocês! Onde é que tá o Coringa? Onde é que tá o Coringa? Eu não achei, Alice! E também perdiu o Coringa! Como assim perdeu o Coringa? Ele sumiu! O Coringa desapareceu! Desapareceu de repente! Eu não acredito! Que além da Alice, o Coringa também... Mas que estranho, né, Valéria? Sumiu! Como é que o Coringa desapareceu assim do nada? Eu já tô correndo por todo, por tudo! Peraí, peraí! Isso tá me cheirando coisa de vilão! A Alice, ela desapareceu! A gente tava no piquenique, ela desapareceu! Aí de repente o Coringa desaparece também! Isso tá muito estranho, gente! Tá estranho mesmo isso aí! Então calma! Calma! A gente pode ir atrás dos vilões, de cada um dos vilões, interrogá-los! É isso que a gente tem que fazer! Pra gente tentar descobrir quem levou a Alice! E o Coringa... Ou se eles têm alguma pista! Os dois sumiram! Se eles sabem de alguma coisa! Então vamos! E agora vamos atrás deles então! Tá! Vamos embora! Que lugar sinistro é esse! Olha, a gente tem que encontrar os vilões! Olha só essa casa! Que isso! Olha só essa casa! O que que é isso? Será? Que tem alguém aqui? Será que a Alice e o Coringa... Isso aqui parece casa dos vilões! É verdade! Então vem! Vamos ver se a gente encontra o vilão pra gente... Vamos! A gente tem que ter coragem nessa hora! Vamos ver se a gente tem algum ali dentro! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Tem que ir ali conversar com ele! Conversar com ele! A gente vai ter que pegar ali a força! A gente vai ter que apertar ele pra saber quem que tá com a Alice! Então vamos! Vamos logo! Vamos! Vamos! Pega! Pega! Pegamos o Pânico! Pânico! Confessa! Confessa! Quem levou a Alice? Não sei! Pegou a Alice! Fala Pânico! Larga isso! Olha a faca! Olha a faca dele! O que que é isso? Eu não entendi! Olha a faca! Meu Deus! Você viu? Sobe de alguma coisa? Não vi ninguém! Alguém captou a Alice! A filha da Arlequina! A gente precisa! Só quer saber cadê minha filha! O Coringa também sumiu! Fala! Fala logo! Confessa! A gente precisa saber onde tá a Alice! A filha da Arlequina! Ela sumiu! Eu não conheço a Arlequina! Fala logo senão eu vou tirar a tua máscara! Todo mundo vai saber quem tu é! A minha máscara não! Um de vocês vilões pegaram ela! Então confessa logo! Confessa! Tu deve saber! Deve ter alguma pista! Tu deve saber! Fala! Eu não vi ninguém! Vamos! A filha da Arlequina! É uma criança! Fala! Eu falo! Eu falo! Fala! Fala logo! Não falo nada comigo! Que lugar é esse? Eu vi! Eu vi! Eles usavam uma luva! Uma luva! E que cor era? É uma luva! De cor! Que cor era a luva? Rocha! É! Eu vi! Rocha! Mas quem é? Rocha! Peraí! Ele não sabe de nada! Deixa ele! Deixa ele! Uma luva roxa! Mas é o Coringa que usa uma luva roxa! Me deixou mais perdida ainda! Pois é! Mas eu nunca vi o Coringa de luva roxa! Confusa! Mas é o Coringa que usa! Peraí! Mas o Coringa também sumiu, Luke! Será que não é o irmão dele que usa luva roxa? Não! Não pode ser! Olha! Tudo está levando a ele! Vamos interrogar outro vilão! O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir atrás de outros vilões! Para saber! Para a gente conseguir catar mais pistas! Sim! Exatamente! A gente tem que procurar! A saber da Harley... Da Harley Quinn! A saber da mulher gato! Da mulher gato! Olha! Da irmã do It, do It! De todos eles! De todos eles! Isso aqui está muito sinistro! Vai Arlequina! Vai com tudo! É tua filha! Não deixa assim! Vamos procurando! E o Coringa! Vamos tentar! Vamos lá! Vamos lá! E agora o que a gente vai fazer? O que é a Harley Quinn? A gente precisa encontrar a Alice! Mas não dá para ir todos juntos! Quem sabe cada um vai para um lado! A gente separa! Isso! Vamos separar! Boa ideia! Está escurecendo! A gente precisa ser rápido! Então eu e a Harley Quinn a gente vai para aquele lado! Eu vou para lá! Valéria, tu vai para lá! Eu vou! Cuidado Valéria! Cuidado! Tchau! Boa sorte! A Harley Quinn a gente tem que achar! A gente está andando a horas e não encontramos ninguém aqui no meio desse mato! Não pode desistir Luke! Vamos continuar procurando! A gente precisa achar os vilões! A gente precisa achar mais um para interrogar! Para a gente conseguir mais uma pista! Sim! Espera aí! O que é? Olha lá! Quem é? Quem é que ela lá? É a Mulher Gato! Mulher Gato! Olha só! Vamos lá! Vamos lá! Mulher Gato! Mulher Gato! Me ama! Eu sabia! Eu podia ser tu! Para! Para! Olha! Me roubou a minha filha! A Harley Quinn? Tu vai ter que ajudar a gente! O que é ele aqui? O que? A gente precisa... Se você, não, foi tu! Foi eu! Onde está a filha da Harley Quinn? Filha da Harley Quinn? Nem conheço! Ela sumiu no meio do mato! Como! O que que tá fazendo aqui no meio do mato? Procurando gato. Real? Mas quem foi que pegou ela? Não sei de nada. Me dá isso. Agora fala. Fala quem levou a Alice? Não sei, só sei que foi um gato. Como assim um gato? Um gato? Pelo que eu fiquei sabendo aqui na redondeza, com esses inúteis. Foi um gato. Como assim um gato? Ele precisa de mais pista. Ele usa muito ouro. Muito ouro. E tem os dentes de ouro. Evel, saem daqui. Uma luva roxa, mas muito ouro. Olha, tudo indica que seja quem a gente tá pensando. E saem daqui. Que vai ser tarde demais. Olha, se tu tá mentindo pra gente, a gente vai voltar e a gente vai acabar contigo. Isso aí, Luque. Não vai ficar assim. Ouviu? Olha, ela fugiu. Olha só. Tá. Então a gente pegou mais pistas. Ele gosta de bastante ouro e usa uma luva roxa. Só pode ser o Coringa. Tem certeza. Ou na verdade, não é o Coringa. É o irmão dele, o Joker. É o irmão dele. É ele que usa ouro. Como é que a gente vai encontrar ele? Ele deve estar por aqui. Será que a Valéria, será que a Valéria conseguiu alguma pista com algum vilão? Vamos atrás dela. Vamos lá, vamos lá. A gente tem que encontrar ela também. Antes que ela suma por aqui também. Que lugar é esse? A floresta tem muito, muitos perigos, muitos perigos. E agora eu tô sozinha aqui nesse lugar. Tô com medo. Mais uma casa abandonada. Nossa. Mas eu tô vendo alguma coisa ali. É um vilão. É o Chucky. É o pai do Chucky. Eu vou interrogar ele. Megas, o pai do Chucky tá bem ali. Que nojo. Ele tá assando um morcego. Eca. Eu vou ali interrogar ele. E é agora. Já peguei. Pega logo. Você precisa confessar. Diz, aonde é que tá Alice? Confessar o que? Fala. É Alice. Ela tá sumida na floresta e você sabe. Eu não sei de nada. Já me falaram que tu sabe de alguma coisa. Não, eu não peguei ninguém. Confessa. Alice, a filha da Arlequina e do Coringa. Se eles vão... Se eles vão ficar sabendo que tu sabe de alguma coisa, já era pra ti. Eu? É, já era pra ti. O Coringa vai te... O Coringa vai me pegar. O Coringa e a Arlequina. Eles tão curiosos. Eles vão te pegar. Eu tenho medo deles. Confessa. Eu sei que tu tem medo deles. Não, não. Confessa. Te dou um brinquedo. Fala logo. Um brinquedinho. Ai, que legal. Confessa. Tá. Eu vou te dar... Senão eu vou pegar o teu filho, o Chucky. Olha, eu vou falar pro Coringa. Eu te dou uma pista só então. Então fala. Uma pista tá ótimo. Tá, pode ser? Pode ser. Pela faquinha? Pela faquinha. Que legal. Fala. Ele tem uma tatuagem na testa. Só essa dica que eu vou te dar. Não vou falar mais nada. Tá bom, já valeu. Tá. Obrigado pela faquinha. Meu Deus. Megas. Agora eu fiquei chocada. O pai do Chucky disse que o vilão que pegou, que sequestrou, a filha da Arlequina tem uma tatuagem na testa e depois o Pânico disse que ele tem uma luva roxa e eu preciso encontrar o Luke e a Arlequina pra ver se eles sabem de mais pistas pra me ajudar a gente montar esse quebra-cabeça. Vamos, vamos atrás da Arlequina e do Luke. Ai, Lucas, eu tô cansada, mas eu não vou desistir. Ai, Arlequinha. Que bom que encontrei vocês. Nossa, eu tava muito perdida nesse lugar. Essa floresta é muito sinistra. Ele conseguiu alguma pista? Pegou algum vilão? Ai, eu peguei. Eu peguei o pai do Chucky. O pai do Chucky? Eu encontrei ele ali. Ele tava assando um... Sei lá o que que era aquilo. Um morcego. Assando um morcego? Tá, mas eu consegui. O principal é conseguir uma pista. Vocês não sabem o que ele me falou. Fala, conta rápido. Ele tem uma tatuagem na testa. Tatuagem na testa? Que vilão é esse? Valera, nós encontramos a mulher gato. E vocês? A gente encontrou a mulher gato. E aí? A pista da mulher gato era... Tem muito ouro. Cheio de ouro. Olha lá o ouro. O ouro. Olha só, gente. O que é isso? Aí o quebra-cabeça. Peraí, Valera. Eu peguei. É ouro mesmo. É de verdade. Mas como assim ouro? Quem é? Valera, a pista que a gente tem era ouro. Calma, calma, calma. A mulher gato disse que ele tinha ouro. O pânico nos falou que tinha uma luva roxa. Isso. Tá. E o pai do Chucky me disse que ele tinha uma tatuagem na testa. E a mulher gato disse que ele gostava bastante de ouro. Valera, quem é que gosta muito de ouro? O Joker. O irmão do Coringa. Quem é que tem uma tatuagem na testa? É o irmão do Coringa. O Joker. Será? Porque quem é que usa uma luva roxa? Então ele pegou o Coringa também. Só pode. Valera. E Alice. Mas a gente precisa interrogar mais vilões. A gente precisa pegar. Não dá pra confiar também. Será que eles estão falando a verdade? Pois é. Bom, a gente encontrou isso aqui, né? É uma pista de verdade. É real. Eu acho que a gente... Falta ainda a Harley Quinn, a irmã do It e o It. A irmã do It e o It. a gente não encontrou nenhum lugar. Mas a Harley Quinn, acho que eu sei onde ela está. Ah, então vamos atrás, né? A gente tem que ir agora pra lá. Vamos lá. Calma, Harley Quinn. A gente vai encontrar Alice. Calma. Calma. Vai dar tudo certo. Acorda, seu babalhão. Acorda. Olha só onde a gente está. Tu fez a gente cair nessa enroscada. Eu não acredito, It. Eu não acredito. Como é que eles dois pegou? Ah! Como é que a gente pegou a gente? Ah! Aqui estão vocês. Não! A gente não está aqui. Eu quero saber... Quem que é ele? Quem que pegou a Alice dos dois? Ah! Eu não peguei. Eu não peguei. Eu não peguei a Alice. Vocês não vão sair daqui até eu descobrir. Não vou falar. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Eu vou contar pro Coringa. Vou dar uma chance pra vocês. Vocês podem escolher. O quê? Levar choque. O quê? Ou apanhar com isso aqui. Ai meu Deus. Eu não quero nada. Meio dos dois. Eu prefiro choque. Eu não acredito. Eu não quero nada. Foi o It. Não, foi a Ita. Você vai tomar o que você merece. Para, para com isso. Tá pronto pra me dizer onde é que a Alice está? Gostei do choque, tá? Gostei do choque. Gostou? Então não pega mais. Cala a boca. Coisa boa. Onde está a Alice agora? Eu não sei de nada. O quê? Confessa. Não confessa nada. Confessa o quê? A gente vai morrer aqui e vai acabar com nós. Não vai não. Eu não vou falar nada. Nem eu. Eu vou dar a última chance para vocês me falarem onde que a Alice está. O quê? Agora o choque vai ser em ti. Não, não, não. Não, não, não. Pera, 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 pera. Não, não, não. Eu confesso. Eu conto. Eu conto tudo. Calma, calma. Não conta nada. Olha o olhão dele para mim. Acho que é melhor contar então. Calma, calma. Eu vou contar. Conta. Foi o Coringa. Foi o Coringa. Eu não sei porquê, mas foi o Coringa que sequestrou a própria filha Alice. Pronto, falei. Foi o Coringa. Mas não era para falar a verdade. Ele... A Alice não é filha dele. É minha filha. O quê? A Alice é filha do Joker? Não é filha do Coringa? Não é filha do Coringa? Não é do Coringa. Meu Deus. E vocês vão ficar aí para aprender a não mexer comigo. Me solta daqui. Agora eu não acredito. Não, não, não. Não sou papalhão. A roupa é tua. Sai. Sai. Não. Me solta.